Para saudações Netwebáticas, sejam bem vindos aqui ao canal do Netweb. E hoje temos aqui no TheBlog, portanto vou tentar trazer alguns dos mapas que eu gosto para esta série do TheBlog. Isto é por Macamakes YouTube. Portanto temos aqui criado no modo criativo, não é? Temos aqui esta ilha para dizer aqui. Eu acho que ele se incentivou ou se inspirou na mansão do Iron Man, não é? Mas está muito fixe, desde as rochas, desde as texturas, à água, às ilhas, aos pormenores, canoas, o iate. O iate está espetacular, o iate está muito fixe. Vem aí, primeiro andar, o iate. Segundo andar, temos aqui uma pequena porta. Está muito fixe. Televisãozinho, resourinho. Está muito fixe. Depois temos aqui a casa principal, não é? Coisa assim... Está muito fixe mesmo. Temos ali aquela apartheid, esta fogueira. Está muito nice. O Eloporto, está muito nice. Se for o iatezinho, está muito fixe. Vocês podem também enviar as vossas criações para o jogo. Então, a cada update, a cada semana, vamos ter uma localização diferente. Esta está espetacular. Tipo um resortzito. Resort do olho. E, está de parabéns, então, por esta criação em Fortnite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.